E aí rapaziada, cuida galera, galera assista o vídeo aí completo galera, o vídeo tá top sabe E quero pedir a vocês na humildade mesmo pra vocês se inscreverem no meu canal Deixar aquele like lá, ativar o sininho de notificação galera, isso aí vai me ajudar bastante sabe Vai me incentivar cada vez mais fazer vídeo parecido com esse aqui, passando dicas, ensinando E é isso aí galera, show Agora muito bom pra cachorro, meus amigos, não é todo dia, é um dia ou outro não, você dá dois ovos na comida dele É né? É o que eu dou aqui Cachorro limpa o pelo, fica o pelo bom, fica bom e falha né? Limpa o pelo bom, o cachorro fica despocho, o cachorro fica corais, o cachorro tem mais destino com o sabor do ouro Pai, a sereia era um cachorro assim muito bom, mas ela andou apresentando uns problemas aí de tá latindo, besteira Diz aí pros cabos aí o que foi Ah, o problema meus amigos, que ela dava foi o seguinte, eu fui uma caçada, mas ele aqui Mas eu galera E o cachorro roxo, cachorro roxo e a sereia e o companheiro da sereia, o leão O leão que nós aposentamos Aí o cachorro deram de primeira, o cachorro roxo que nós vamos testar, tava bom Outra vez eu fui caçar mais o meu filho, ou sem o meu filho Aí na caçada, matei um peba, um tatu, eu matei e vim de manhã pra casa Quando cheguei em casa de manhã, fui amarrer o cachorro, amarrei os cachorros que é o costume Quando cheguei eu não sabia, fui e dei água, o cachorro roxo e dei o companheiro da sereia Deixa que o cachorro roxo morreu logo com veneno E o leão foi mais... Cachorro pegar o veneno Pegaram os dois cachorros machos Só escapou a sereia do veneno Só quem escapou foi a sereia porque ela não pegou de jeito nenhum É, naquele dia o cachorro roxo morreu, não foi? O cachorro roxo morreu na hora, morreu logo E o leão, pai? O leão ficou espumando, aí eu fui dando leite, dei antitóxico a ele, dei ovos que é muito bom também Cachorro envenenado, pai, o cava der água? Não, se der água aí você mata Acaba de matar, né? Acaba bem ligeirinho É O cava não dá água, dá leite O leão foi beber água com cinco dias Mas tava no leite Tava no leite, então quando ele grunia eu tava ali com leite Aí esse cachorro secou, ficou muito feio Mas já havia medicado e medicado Aí eu fui E o veterinário foi e disse Rapaz, ele pode até voltar ao normal Mas se ele voltar ao normal Mas ele perde o faro Porque todo cachorro que pega veneno Ele perde o faro Ele perde um bocado do faro, né? Ele perde um bocado do faro Aí o que que aconteceu? Fiquei só com a cachorra, a cachorra dele e o cachorro Aí eu gastei muito Aí plantei o pau pra cima, engordei o cachorro Levar o cachorro pro mato O cachorro ia Mas deixa que o cachorro quando batia no rastro Não sabia, pô, não tinha faro, não tem mais faro Daí foi de onde começou Aí é onde começou que a cachorra Acostumada a caçar com ele Quando dava os dois no rastro, no faro e eu-se embora, né? Aí a cachorra começou a sentir falta dele Começou a latir em rastro Chamando Chamando o cachorro pra acompanhar ela Chamando pra acompanhar o cachorro E o cachorro abestado, sem saber pra onde é que ia E a cachorra já tava acuando besteira, acuando passo Chamava o cachorro sem estar em rastro, sem nada Aí eu fui, trouxe a cachorra pra cá E fui dizer que eu ia ajeitar o cachorro O menino já tava com desgosto Eu digo, não, eu ajeito Aí tinha um amigo meu Que tinha esse cachorro preto O lobo ali Sim, o lobo Cachorro novo É cachorro de dois anos Mas cachorro, pai, é feito ou é pra terminar de fazer? Não, é pra terminar de fazer Mas graças a Deus tá dando bom, né, pai? Não, tá dando bom porque o dono mesmo disse Rapaz, feito ele ainda não é Mas é cachorro já de seis caças pega fora Olha aí E eu vou lhe dar o cachorro porque Eu graças a Deus tenho muita amizade Sou amigo de todo mundo Pai, é que o pai compra cachorro, vende essas coisas assim? Ou os amigos tem que dar o pai? Eu nunca comprei um cachorro e nunca vim Esse cabra que me deu esse cachorro preto Que agora é seu Esse cabra já me deu quatro cachorros Você se lembra do lobo rei? Lobo rei não tem como esquecer não O lobo rei foi o campeão aqui na redondeza do Quixadá Foi o campeão O lobo rei foi campeão Lobo rei, eu enjeitei dinheiro no lobo rei Que nesse tempo dava pra comprar um carro novo Mas nunca vim de um cachorro O cachorro era famado, era não? Era, o cachorro era famado O cachorro caçava nos bens da praia Nos morros De prainha De caçavel Qualquer setor que o pai levava ele desenrolar Em Bebiribe Em todo canto ele foi desenrolado Todo canto Lobo rei Foi dois cachorros Estou com sessenta e dois anos de idade Estou dentro de sessenta e três Já possui muito cachorro bom Mas bom de boca cheia só foi dois Se chamava sereia Uma cachorra na qualidade dessa Dessa daí, né? E o lobo rei Lobo rei Daí pra cá é bom os cachorros Mas fazer que nem os cachorros Pai, e um cachorro que o pai sempre fala O leão, era tatuzeiro ou era Bebir? Não, o leão era tatuzeiro O leão era tatuzeiro O leão, meus amigos Ele só andava A boca da noite você andava Parece mentira Você tacando os mocotó nos queixos dele Muitas vezes eu me virava Pra dar um chute Tinha pena Aí eu me sentava Mas quando dava de onze horas em diante Aí cachorro Aí você via tatu descoberto Ele não ligava pra peba não O negócio dele era tatu, né? Ele não ligava pra peba De jeito nenhum E já cacei com o cachorro De um irmão meu Que eu matei assim A minha vida foi matar peba E eu cacei onde tinha tatu E ele nunca cuou um tatu Só era peba Sonhar onde tinha peba Daquele jeito Só ele Era viciado em peba Era feroz Era viciado em peba Ele nunca cuou um tatu Pronto pai E essa pareia que tá aqui hoje Que é a sereia E o cachorro preto Que ficou por nome lobo Foi A cachorro parou de latir Parou Besteira em rastro A cachorra Voltou o normal dela Pai Aí um dos problemas Que a galera tem Às vezes É em cachorro Que a cor Bicho que eles não querem Tipo correr atrás De uma raposa Correr atrás De um veado Meu filho Aí até o problema Como é que o pai tira O pai tem como Tirar uma moda De um cachorro desse? Tem Pela primeira vez Quando você Aí tá no ensinado Cachorro A primeira vez Que você vai Caçar com o cachorro Que tá ensinando ele Nas caças Que ele Corra atrás De uma raposa É você pegar Se ele matar a raposa Você chega lá Dá umas lapadinhas nele Devagarzinho Uma lapadinha Pra fazer medo a ele E Se não pegar Quando ele chegar Onde tá você Você brigar com ele Olha não faça isso Desse teima Você teimar Você apanha Deixa ele desconfiado Por ali Não agrade Mas se ele chegar Aí depois disso aí Ele pega uma caça fora Ou acuar um tatu raso Aí você estuma Estuma e agrada ele Não agrada a ele Aí deixa ele morder A caça à vontade Isso aí Ele vai entender Que o que ele tá fazendo É certo E o que ele fez É errado É errado É Olha Essa cachorra branca aqui A raposa berra assim Encostada Ela não corre Não corre Não Cachorra branca não Faz é berrar As bichas berrando assim Ela não corre não Bom de surrar Cachorro mesmo É em tédio Começar nos tédios Você começa nos tédios À noite indo pro mato E de dia nos tédios Vai ensinando Aí ele já começa Saindo dos seus pés Já começa a sair Dos pés da pessoa Aí a negada Até às vezes Que é arrumação De levar só o cachorro Só à noite E o cachorro às vezes Não quer sair dos pés Rapaz Mas aí acontece É bom acabar Levantando ele de dia Pra se acostumar A sair dos pés da gente Tem que levar de dia Tem que andar com ele de dia Chegar da água Banhar Aí à noite Amarrar perto Os cachorros veteranos No dia que você leva ele de dia À noite Você não vai pro mato Você vai na outra noite E assim vai Tem que ter paciência Pra ensinar cachorro Tem que ter paciência Tem que ter paciência Tem que ter paciência Agora tem cachorro que Você não precisa nem ensinar muito Não Não Tem cachorro que não precisa Já desenrolado Já desenrolado Agora quando o pai pega um cachorro Assim que ele é meio desanimado Ali o parra insiste em ensinar ele Ou o parra insiste? Eu tenho Eu tenho É Uma experiência Meu pai dizia Meu filho Escuta aí galera Escuta aí ó Quando se pega Um cachorro Pra você caçar Ele com nove Agora Você tem que dar nove caçadas com ele Agora você tem que levar Umas duas ou três vezes Durante o dia Pra ver se ele acoa Um Um tejo Uma coisa E à noite Você levar nove Nove vezes pro mate E ele não der nada O senhor pode Encortar ele pra ali Porque os cachorros Não tem mais como desarrar não Rapaz Rapaz Cachorro de caça Ninguém se empresta né? Eu nunca emprestei Se o caba quer Digo Meu amigo Vem aqui Que eu roubo Mas você Marca aí Pra onde você quiser ir Nós vamos É porque Nem todo caçador Caça do mesmo jeito Que o dono mesmo Que as com os cachorros né? Não Cada caçador Tem seu estilo de caça Outra vez Outra coisa também Que eu digo pra vocês Sempre cachorro Tem cabo aí Que se ajunta Três caçador Cada um Leva dois cachorros Pra caçar só uma turma só Num canto só Meu amigo Isso não presta Presta não Eu não vou Nem fui Nem nunca vou Agora se o cabo quiser Nós caço uma noite Com os meus Outra noite Caço com os dele Mais eles Mas pra levar a turma Eu nunca gostei De magote de cachorro Não Dá brilho Pai e qual o tanto Máximo de cachorro Que o pai pode levar pro mato? Meu filho Eu só levo O máximo mesmo É três cachorros Três cachorros Três cachorros Acendo unidos Aí às vezes Dois é bom E um aprendendo Um bom Um aprendiz É bom É né É o máximo Três cachorros É o máximo Mas a paria Cessa de se caçar É dois cachorros